Você pode ir embora? É que eu vou dormir aqui. Aí eu não queria que você ficasse. Você vai me expulsar da casa da Ana. Nossa, que número doido é esse? Fala, aí você fica me quieto. Oxi. Parece que é... Meu, parece que é... Mano, que vídeo que é esse, velho? Deixa a gente ver. Pera aí. Mano, que isso? Tô ligando aqui pro Vini. Não, mano, não. Nossa, ele não me falou nada. Ele não me falou que tava... Mas ela só tava lá, mano. É, deve ser esse pé de Uber. Vou pedir Uber. Ah, não. Quero mais aqui, não. Então acabou. Não, não sei também. Por mim tu faz... Nossa, Letícia. Calma, né? Assim que resolve as coisas. Falei que você não viu. Oxi, por quê? Falei. Mas Ana, eu sou sua amiga. Mano, o que que ele tá fazendo aqui? Oxi. Eu falei que você não... Ah, não. Nervo. De verdade. Olá. Eu não tromei dele, né? De verdade. Eu falei, não vem. Mas você deve ter falado de um jeito específico. Oi. Oi. O que foi? Ai, Ana, eu vou pro seu quarto. Eu não quero ficar aqui, não. Nervo, sou você. O que foi que você tá assim, assim, confuso? Eu que te pergunto. Oxi. O que é isso? Isso. Eu que... Você quer... Vocês querem ficar assim, aqui? Aí a gente sai pra vocês conversar, alguma coisa? Eu não quero conversar com ele. Negra, eu já falei com você. Eu já te falei que eu não... Eu já falei pra você. Eu falei agora que eu não quero conversar com ele. Nega, já conversa, já tira tudo ali. Gente, pera. Vamos falar pra mim o que que tá acontecendo pra mim saber, pra poder me defender. Fala pra ele. Só uma coisa. Ela viu esses dias que você saiu, certo? Normal. Sim. Você falou que foi pra ela que foi, né? Dois. Normal. Tranquilo, suave. Mas você falou com quem você tava? Tava com o Tássio, tava com o Pedrinho. Só com eles, com eles, com eles. Tá mentindo na minha cara. Não tô mentindo. Tava com eles. Tá mentindo na minha cara, real. Você não tá mentindo? Pergunta pro Pedrinho se eu tava com eles. Eu tava com eles. Agora mais gente tava lá. Mano, você tá mentindo na minha cara. Vinícius, para de ser sonso. Para de ser sim. Cara, o que você tá fazendo? O que você tá falando? Ou você acha que a gente fechou? Você não conta? Só que você não conta. Você não conta, eu descobri outras pessoas. Já aconteceu? Olha só a coisa da placa. Eu tô sentindo a mesma coisa. Você queria que eu sentisse? Eu tô sentindo. Eu tô tomando no meu... O que você tá falando, velho? O que eu tô falando? Mano, para de se fingir de sonso. Meu Deus do céu, você tá me irritando, cara. Tipo, você tá me falando... Eu tô te irritando. Fala o que que é. É, dois dias seguidos. Tá, como é que eu vou saber? Eu não consigo me defender porque você não fala o que que é. Eu preciso saber o que é. Porque você não tá querendo falar. Você... Eu não tô entendendo nada. Tipo, o que que você tá falando? Entendeu? Se você chegar em mim, Vinícius, você fez isso, isso, isso. Eu vou te explicar. Vou te falar o que que aconteceu. Agora, simplesmente, você chega a meter um pau em mim. Ah, Vinícius, eu não queria nem falar sobre isso com você agora. Eu não tô... Ó, de verdade. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não tô bem pra conversar sobre isso agora. Você pode me entender? Tá. Ana Júlia, ela devia ter me explicado que você estava aqui. Não me falou... Não vai, vocês vão ficar aqui agora. Vocês não vão sair daqui. Vem, 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 vem. Pega, ó. Pega o conselho da Jége. Da sua melhoria. Vem aqui. Deixa eu falar com vocês hoje primeiro. Vem aqui. Rapidinho. Ah, tá. Eu vou ficar aqui olhando pra parede. É, exatamente. Você vai ficar olhando pra parede. Eu não quero conversar com ele. Eu também. Eu não vou. Ele já se resolve. Ele já se resolve. Ele já tá aqui. Ele já se resolve. Eu falei pra você que ele tava lá, que a gente tava lá entre pessoas aí. Eu não quero conversar com ele. Eu não quero. Eu não quero. Eu falei pro Pedro agora. Porque eu tava em casa. Eu não vou falar assim. Pega o conselho do seu melhor amigo. Do seu melhor amigo. Você não sabe. Ah, é que o Léo também sabe. O que é? O Léo, ele descobriu agora. Ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim. Tipo, quando os irmãos se descobrem. Quando o irmão descobre. Ferra tudo. Mano, eu chorei. Nossa, eu chorei muito. Agora a história está um pouco mais complicada. Já que é por isso. Então, beleza. Se o irmão já descobriu. Então agora você fala com ele. Tira a linha e já conta pro seu irmão o que aconteceu. Eu acho que tinha que ser assim. Eu acho. Conselho de amigos. Eu acho que ele não vai explicar muito bem essa história. Eu tô com medo dele falar assim. Eu te traí sim com ela. Eu não quero começar assim. Não, Lise. Você tá assim. Fala aí. Se ele fez isso, eu não vi. Se ele fez isso. Manda ele tomar no c*** dele. E daí. Lise, você tem que aprender. Ó. Acordar, Bairi. Aprender com o sofrimento. Fala de seu carinho mal grande. Sim. Eu posso ir embora. Você tá aqui. Eu falei pra você não vir. Agora você vai estar aqui. Você vai falar com ele. Vai. Eu não quero conversar com ele. Eu não vou conversar com ele. Eu não vou conversar com ele. Ana, Ana, Ana. Você não tá aqui. Pedro. Ele tá aqui. Você tá aqui. Ele tá onde? Ele tá sentado. Vai, Lê. Calma, deixa eu ver. Calma, 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 calma. Eu vou ver. Calma, eu vou. Eu vou. Calma. Só deixa eu ver. Calma, deixa eu ver. Calma, deixa eu ver. Vai, agora ou não. Vai. Aí, dá lembra. Vai. Olha aí, Lê. Vai. Vai. Vamos deixar os dois, Lê. É. Vamos fazer um buquete. Vem. Fazer um buquete com você, Lê. É... É isso. Eu não tenho nada pra falar. Não vou querer conversar com você agora. Eu tava falando pra eles que eu não ia conversar com você. E é isso. Depois a gente começa. Sua consciência tá limpa pra fazer isso? Eu tô tranquila. Eu já não sei. É... Você pode ir embora? O quê? Você pode ir embora? É que eu vou dormir aqui. Aí eu não queria que você ficasse. Mas eu não quero que você fique aqui. Você vai me expulsar da casa da Ana. Qual é a ideia? Se eu não tô entendendo o que você tá fazendo, cara. De verdade. Isso pra mim não é amor, não. Amor é o que falo. Isso não é amor que eu vi também. Você tá na sua razão. Eu tô na minha. Eu te mando uma mensagem. É pra gente marcar alguma coisa pra gente conversar. Mas agora... Ó, só entende. Não tô bem agora. Não quero conversar agora. Eu tô bem, certo, né? Eu tô bem. Eu tô... Nossa, eu tô super feliz. Ah, Vini. Eu não consigo conversar com você assim também. Ai, só que me faltava era essa. Só que me faltava. Ô, Ana, vem aqui rapidinho. Mano, de verdade, tudo que eu não queria era conversar com ele hoje. Eu não queria ver ele hoje. Tipo assim, eu só queria pegar minha roupinha e dormir. Era isso que eu queria. Nada além disso. Que saco, que raiva. E aí, vocês estão vendo? Ah, vocês estão espalhaçando com a minha cara, mano. Pode. Gente, eu falei pra vocês que eu não queria conversar com ele. Eu falei pra ele... Conversou, conversou. Conversou? Não. Ah, não é verdade. O que você tava fazendo pra agora? Eu cheguei nele. Eu falei... Não quero conversar. Não, mas eu cheguei nele e falei... Ele tá mais triste que eu, parece, também. Os dois tá triste, na verdade, né? E eu trouxe roupinha pra dormir aqui. Tá bom? E... Tá bom. É isso, gente. Não tem nada pra falar pra ele. Tipo, eu falei... Mano, eu não tô bem pra conversar agora. Eu tava chorando agora há pouco. Pedro chegou em casa. Ah, expliquei o que aconteceu. É, Pedro chegou em casa. E... Mas eu acho... Tipo, não adiantou nada. Vamos conversar logo pra se resolver, Letícia. Porque senão nunca vai ser se resolvido. Eu fiquei com essa brincadeirinha com o Vitor também. Só me lasquei. Porque eu só... Olha, olha. Vamos mudar de assunto? Vamos, por favor, vamos mudar. E você e o Vitor, como que tá? Vocês estão bem? Vocês estão indo bem? E Pedro, você precisa de alguém? Você tá bem? Tipo assim, eu preciso de alguém que seja melhor que eu, pior que eu, entendeu? Porque se eu descobrir que eu fui corna, eu vou me acabar inteira. Eu vou deitar nessa cama e começar a chorar. Vai acabar inteira. Eu vou chutar. Porque eu vim nessa casa... Olha, eu vim na sua casa só pra, tipo, me distrair a minha cabecinha. Mas quando eu cheguei... Música para pessoas cornas. Você tá... Imbunicano. Não vou ouvir nenhuma música de pessoas corna. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem com a minha cabecinha. Pode deixar aí que ele vai cair. Você tá de sacanagem. Eu não queria ter visto ele hoje. Mas enfim, gente. É isso. Tem tantas coisas que a gente não quer também, né? Mas... Mas é, vida. Ô, Ana, eu vou tomar um banho rapidinho, tá? A vida não é nenhuma. Ai, quem me dera se fosse... Enfim, gente. Eu vou tomar um banho. Distrair a minha cabeça. E é isso. Eu vou tomar um banho rapidinho. Eu vou tomar um banho rapidinho. Eu vou tomar um banho rapidinho.